Bom dia a todos, bem-vindos à primeira CIPOLI, a Semana Internacional da Poli, organizada pelo História Politécnica Internacional, a E-POLI, e nós organizamos com muita atenção essa semana, visando ajudar os politécnicos a terem mais informações sobre intercâmbio, que é uma dúvida que muita gente tem desde o primeiro ano. Bom dia, eu queria dar dois avisos, o primeiro é que a palestra de terça-feira sobre a Alemanha, às 11 horas, foi remarcada para as 11 horas da sexta-feira no Oficiado da Elétrica. A segunda coisa, eu queria convidá-los para a palestra de noite, que vai às 5 horas, do professor Luiz Loureiro, sobre ciência em fronteira para os Estados Unidos. Para abrir a semana, eu queria convidar o vice-diretor da Poli, José Roberto Castilho Piqueira, para dar uma palestra. Bom, bom dia a todos e a todas. Começo parabenizando os alunos do Escritório Internacional da Poli, pela iniciativa de fazer esse evento. É muito importante que vocês sejam bem informados sobre os nossos programas de internacionalização. Cumprimento também o professor Fernando Fonseca, que é o nosso presidente da CRINT, da Comissão de Relações Internacionais, e aos funcionários da CRINT que estão aqui presentes e que sempre trabalham tanto por essa escola e trabalham tanto pela oportunidade de vocês fazerem um bom programa de internacionalização. Eu vou contar um pouquinho de história, bem rapidamente, para vocês entenderem algumas coisas. A internacionalização aqui na nossa escola começou em 2001. Portanto, começou muito antes dessa história de Ciência Sem Fronteira ou qualquer outra iniciativa que se tem hoje no país. Em 2001, por trabalho de pessoas como o professor Agnei Melges, como o professor Varã Gopiãs, como o professor Fernando, como o pessoal do escritório, a escola começou a estabelecer contatos de diploma duplo com as principais universidades europeias. Então, em primeiro lugar, é bom vocês entenderem, distinguirem duas coisas na internacionalização. O programa de diploma duplo e o programa de aproveitamento de créditos. O programa de diploma duplo é a universidade estrangeira, fica lá por um certo período, depois volta, completa o curso aqui e é diplomado pela escola que ele frequentou no exterior e pela escola politécnica. Tem os dois diplomas, é engenheiro pelas duas escolas. O programa de aproveitamento de créditos é mais simples. Você vai para uma universidade estrangeira, faz lá algumas matérias e quando você volta, de acordo com o seu programa de estudos e com a análise da condição de graduação, você recebe créditos que são atribuídos ao seu curso de engenharia normal aqui da escola. Eu queria que vocês percebessem que nós fazemos isso desde 2001 com muita responsabilidade. Vou dar alguns números aproximados para vocês. Entre 2001 e 2012, o Brasil mandou 1.350 alunos para o exterior. A Poli mandou 705. Ou seja, a Poli mandou mais que a metade. Mais da metade dos alunos brasileiros que estudaram no exterior em 2001 e 2012 são politécnicos. São nossos alunos aqui da escola. Outra coisa, quando você olha para o diploma duplo, então, a proporção é mais favorável ainda. Até hoje, o Brasil teve 564, teve 6, teve diplomados e diploma duplo, 644 poli técnicos. E entre 700 e um pouquinho de duplo diploma. Portanto, nós temos praticamente 80, 90% dos duplo diplomados brasileiros com origem aqui na escola. Então, esses programas de duplo diploma são muito importantes. Agora, para nós é importante passar uma mensagem. que o programa de ir para o exterior, para nós, não é um programa de turismo, não é um programa de passeio. Claro, ninguém vai para algum lugar e nas horas vagas não faz turismo e não passeia. Só se a pessoa é maluca. Mas, a finalidade principal não é o passeio nem é o turismo. A finalidade principal é o bom complemento da sua formação. O bom complemento da sua formação é aproveitar nas universidades fora do país coisas que a escola talvez não tenha tão desenvolvidas como outros países têm. E aproveitar a questão do duplo diploma. Então, pessoal, o nosso, o sucesso do nosso programa pode ser medido por isto. Um conjunto de alunos que já esteve fora do país, que já fez duplo diploma ou fez aproveitamento de créditos, organiza um evento desse nível. Organiza um evento que traz os alunos aqui nessa quantidade para contar de maneira séria como é que o programa funciona. Portanto, pessoal, sigam essa tradição. Ao se candidatarem ao duplo diploma ou aproveitamento de créditos, sigam a tradição dos alunos da Poli que até hoje foram aos programas de internacionalização. aproveitem os cursos. Os nossos alunos dão verdadeiros banhos aí nas universidades. É muito comum as pessoas das universidades francesas, alemãs, dizerem assim, a gente quer os brasileiros, mas a gente quer os brasileiros da Poli. Então, continuem honrando o nome da nossa escola. Continuem indo para lá e fazendo bonito como os nossos alunos têm feito até hoje. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, parabenizo vocês pela vontade de complementar a sua formação, de melhorar a sua formação e passo a palavra ao meu colega Fernando José Pérez Fonseca, que é uma pessoa absolutamente competente e conhecedora desses programas e que é um guia seguro para vocês na orientação para esse trabalho. Muito obrigado. Vamos. Bom dia a todos, todas. Nós já nos encontramos pelo menos com os ingressantes desse ano, uma palestra na primeira semana e aí conversando com o Ipoli, a gente falava assim ao longo do ano, poxa, a gente passou aquela informação, passou, falou tudo que tinha que ser dito, porque na primeira semana o PROTEC está a um metro de altura, ele está sonhando com a escola, ele escuta, mas não lembra de nada. O que a gente está querendo fazer com essa semana e a gente louva imensamente a iniciativa do Ipoli é de trazer, agora, todo mundo já fez uma P1, já fez um ano, já fez dois, já viu quem estudar na escola politécnica e tem aquela ideia da internacionalização na sua cabeça. Nós passamos por transformações dos últimos anos que são importantes para que a gente converse hoje tranquilamente e vocês façam seus planos segundo essa nova realidade. A grande novidade que nós temos é que hoje existem praticamente bolsas para qualquer lugar do mundo. A limitação que nós tínhamos até dois anos atrás é que ou você tinha dinheiro e ia para onde você queria ir ou você ia para a França porque era o único lugar que garantia as bolsas. Esse cenário, ele mudou até certo ponto. Para vocês terem ideia, nós tivemos a possibilidade de ter 100 bolsas para a França e nós conseguimos aí em torno de 60 alunos. Todos os programas que a escola tem de intercâmbio esquece Ciência Sem Fronteiras. A gente tem hoje bolsa. Só que precisa de um investimento e precisa de um esforço de vocês muito focado. Eu digo o seguinte, ninguém aqui precisa da internacionalização para obter um excelente emprego daqui dois, três, quatro, sete, oito anos. Ninguém. O que o esforço que nós fazemos hoje da internacionalização não é para ajudá-los a arrumar um emprego. Na verdade, a escola compreende que a internacionalização faz parte da formação do engenheiro do século XXI. Estar disposto a sair, a se mover, a conhecer outras realidades, a sair da zona de conforto, da Avenida Paulista e da Avenida Berrini. É isso que a internacionalização está trazendo para o mundo inteiro. E nós, como disse o professor Piqueira, nos inserimos no início. Por isso, são números que a gente avaliando um pouquinho para essa apresentação, são uma ordem de grandeza de todas as outras escolas de engenharia no Brasil. A gente assusta porque a gente fica num ambiente nosso aqui, no nosso dia a dia, achando que todo mundo está fazendo assim. Onde a gente tem 100, a maioria das escolas tem 10. Onde a gente tem 600, as pessoas têm 60. A gente está há 12 anos na estrada organizadamente com programas, é índice, e as faculdades estão se organizando aos 5, 6, 7 anos. Isso não impede, de forma nenhuma, nós trabalhamos isoladamente. Mas eu quero dizer para vocês que agora depende muito mais pessoalmente de cada um do que do esforço que nós fazemos. A comissão, os professores, a gente tem mais acordo do que a gente consegue mandar os alunos. Aí falam, mas como, professor, tem 810 ingressantes todo ano, como que falta aluno? Porque aquilo que o professor Piqueira falava é o seguinte, nós não abrimos mão da qualidade do envio desses alunos. É muito sério esse programa. vocês vão em feiras de internacionalização hoje, vocês já devem ter ido, feiras que pipoca para todo contelado, 200 apresentações, todas elas você pode ir. Está acessível para você. Você pode fazer independentemente da escola. O que nós estamos falando aqui, não é que você, pessoa física, vai lá e se inscreve em determinado lugar, que você sempre tem essa chance e vai. Só que você paga todas as taxas que você tem na escola para onde você vai. A seleção é feita por outros critérios. O que nós estamos garantindo para vocês são quase 60 acordos onde você não paga para estudar no exterior. Onde você não vai somente em seu nome, você vai em nome da escola politécnica do Brasil. E eu posso lhes dizer que os politécnicos estão mudando o panorama da visão que os estrangeiros têm no Brasil. Que é o que que os estrangeiros têm no Brasil? A visão que as agências de turismo dão. Que a gente só tem futebol, samba, praia e outras coisas. Não é verdade? Você vai numa agência de turismo no exterior, você fica penalista, você fica chateado, a vontade de quebrar tudo. E parece que ninguém trabalha aqui, que nós não somos a sétima economia, que a gente tem milhões de pessoas aqui pra fazer uma série de coisas e isso não aparece. Sabe quem tá mudando isso? São vocês. Vocês tão mudando essa visão. Cada vez que o engenheiro vai, e como aconteceu já, e é o primeiro aluno estrangeiro de toda Ponte de Chosset, é um politécnico. É o primeiro, o melhor estrangeiro que já passou lá num certo período. Foi um politécnico. O que que ele fez lá? Ele fez no ritmo que tava aqui. Vocês, durante os dois primeiros anos, durante os três primeiros anos, até o quinto ano, você pode ir pro exterior. Desde que aconteça o seguinte, você deu o máximo. E isso não é tão óbvio hoje em dia. Porque quantos de vocês, eu não vou nem pedir pra levantar a mão, já...